oi pessoal bem vindos a mais um vídeo no meu canal hoje eu estou aqui à noite para fazer uma experiência antigamente era possível captar emissoras de rádio AM que vem de longe em lugares igual aqui rádios que vem uma cidade mas transmite durante a noite para lugares mais longe para fazer esse teste estou agora à noite com esse aparelho de rádio esse aparelho que pega FM AM e também pega ondas curtas e ondas tropicais também é hoje vou fazer um teste aqui para ver se pega até hoje e vou olhar quais rádios que pegam aqui durante a noite lembrando que é rádios AM tá bom então vou lá fazer isso para vocês ligar aqui levantar a antena vamos lá ligando aí já tem uma rádio pegando a frequência 1220 kHz essa é a frequência AM da rádio globo qual cidade que é Rio de Janeiro e olha onde que eu estou cidade eu estou na cidade Itabeira em Minas Gerais e pegando uma rádio do rio de janeiro rádio AM né E aí viu E aí É Tem que dependendo do lugar tem que achar um jeito para deixar a sintonia perfeita tá mas vou deixar vocês escutando um pouco é E aí E aí E aí E aí E aí a rádio pode até sair do ar por causa de conflitos de sinal por causa da Olha só A rádio tá no volume máximo Mas mesmo assim fica escuro, viu? Vou procurar uma outra Vamos ver qual que é essa Qual que é essa? Essa deve ser a Rádio Capital de São Paulo, né? Rádio Capital Qual? Vamos ver a outra Rádio CBN de Belo Horizonte 1150 AM Isso dá pra pegar durante o dia também Olha o Sambinha Essa é a frequência Da Rádio Nacional de Brasília Olha só A distância O Brasil tá uns 900 e tantos quilômetros daqui Tem mais uma rádio aqui também Essa é Rádio Super de Belo Horizonte 1290 Então é isso mesmo Vou voltar pra Rádio Globo Aí Eu vou explicar pra vocês como que é isso A noite A propagação De ondas Do rádio AM A noite Ela é mais extensa E pode até gerar conflitos Por isso que As rádios AM São obrigadas a baixar a potência Por exemplo De dia A potência de uma rádio AM De dia Ela é Alta 1 kW A noite Ela é baixa Pros 400 watts De potência Isso tudo porque E também Tem rádios AM De lugares mais longe Que pegam a mesma frequência Por exemplo Tem uma rádio De Barbacena Que tem a mesma frequência Em Vitória E em Aparecida do Norte Interior de São Paulo Aí Aí sobre essa Transmissão De rádio AM À noite É porque De dia Não consegue pegar Por causa das ondas Eletromagnéticas Do sol E à noite Como não tem sol Aí pega Com mais facilidade Porque Se propaga mais longe Aí pode pegar uma rádio De mais de 300 400 km Igual a rádio globo Que estou escutando Que é do Rio de Janeiro Que está A quase 500 km De distância daqui Né E é com esse som Que eu encerro esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no meu canal Vídeos novos Ative esse vídeo De notificações Ok Um abraço a todos E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau